Oi, gente, canal Éclairé. Aqui é o Lucas Fustinoni. Seu filho sofre com o problema da fimose e você quer saber como funciona a cirurgia. Fimose, então, é a possibilidade de mostrar a glândula, de explorar a glândula na criança. Geralmente, a criança nasce com esse problema e até os três anos ela já deve ser livre. E caso não ocorra, então, essa liberação deve ser pensado na cirurgia da correção da fimose, a postectomia ou circuncisão. A fimose, então, acontece pela inflamação repetitiva dessa região do prepúcio, então, criando um anel que dificulta que a glândula saia por ali, causando problemas na vida adulta e tudo. Tem pessoas que não querem que o filho faça, tudo ficou postergando, mas isso é errado, gente. Isso gera a mais higiene, dificuldade de limpeza da região, inflamação na região do pênis ali também. E, olha só, quando a pessoa faz a cirurgia, então, da fimose, os estudos mostram que ela até previne câncer de cólido e de útero nas mulheres mais tardiamente. Por quê? Aquela região fica mais limpa, não acaba retendo tantos vírus que poderiam levar ao HPV e, assim, está fazendo câncer de cólido e de útero. Então, é uma maneira, até, de saúde, preventivamente ali. E também tem mães que acham, por costumes antigos, que tem que ficar forçando ali o prepúcio da criança. Isso também não pode ser realizado. Cada vez que força, você predispõe, então, à inflamação, infecção do local, piorando ainda mais o problema. E a cirurgia é bem tranquila, a gente não precisa se preocupar. É feito, então, no hospital, a criança leva alta no mesmo dia, quatro, cinco dias depois, já está livre para fazer todas as atividades e não vai ter nenhum problema até a vida adulta. Então, é uma cirurgia super, super simples. Às vezes, tem criança que fica com medo, não entende, mas tem que explicar que é só o probleminha que vai ser corrigido. Tem criança que acha que vai ser amputada. Não é bem isso aí, não. Então, na cirurgia de fimose, é retirada só a pelezinha, o mínimo possível, para fazer com que a glândula possa ser exposta. Então, para as mães, você está sempre cuidando da higiene da glândula. Qualquer inflamação, qualquer infecção, tem que ir ao médico o quanto antes fazer o tratamento. Senão, pode estar deixando pior a cirurgia. Então, nós temos vários outros vídeos com dicas de saúde aqui no Canal Éclairé. Lucas Fustinoni, um forte abraço e até a próxima.